E foi a primeira foto que eu fiz, sabia? Ficou mais legal. Essa seria, por mim, seria a escolha, mas vou dar uma revisada com calma no resto. Mas já dê uma olhada rápida. Agora tem outra série, que é a série mais jovem. A gente entrou por aqui, ó. Esse corte deu um lado que tem o lado mais chique e o lado mais jovem. A gente foi por aqui. Esse tipo é o mesmo luz, aquelas duas luzes com caixa, uma embaixo da outra. Aí a gente foi para um lado mais sofisticado, talvez mais sexy. E aí botamos luz mais dura. Essa ainda não dei olhada, olha só, moça. Vamos por aqui. Aqui eu acho que tem muito peito, não é a ideia isso. De repente essa foto é bonita, tá vendo? Talvez essa seja... Passar para o library aqui, que dá mais fácil para a gente escolher. Essa é a mais legal, aqui. Vou voltar lá, vamos ver as outras. A primeira que eu marquei, vão deixar a estrelinha para a gente. E aí vamos para a outra, ver se eu acho aqui a primeira. Essa aqui, ó, deixa eu ver. Foi essa aqui. Foi essa aqui. Foi essa aqui, ó. Não precisa marcar com estrelinha. Mais alegre. Mais contente, menino. Aí fomos para o lado mais sofisticadão. Mais sofisticadão. Que a gente marcou essa aqui, ó. Aí a luz já é direta, hein. Puf! Quer dizer, a luz é dura mesmo, é para ter esse lado mesmo de contraste, essa coisa mesmo. Fomos, então, para a outra série. Que tem algumas que a gente pode escolher. Então, olhando, leio muito rapidamente, tem muito peito. Essa, por exemplo, tem muito peito, mas é bonita. Entendeu? Ela é bonita. Se a gente abrir um pouquinho aqui, ó. Isso é a primeira escolha que eu estou fazendo, tá? Acabei de fotografar, sentei aqui para fazer essa primeira escolha. Se abrir um pouco aqui, ó. Vai dar uma coisa mais... Tá? Pode tirar um pouco do vermelho. Eu acho que... Está meio bonita essa. Vou marcar aqui. Então, é a primeira escolha que eu estou fazendo. Quer dizer, foi uma escolha rápida. Para vocês terem uma noção. O ideal é ela uma por uma, uma por uma. Essa é a minha bonita. Essa é a minha super bonita. A luz ficou legal aqui, ó. Ficou... Ó, fechar um pouco o highlight, né. Fechar, fica bonito também. Na luz aqui. Está uma série de... Agora vamos para a outra. Essa daqui já encheu o saco. Mas tem que ser com o tereiro. Eu estou mostrando uma, uma, uma. Depois a gente vai fazer uma seleção final, com calma. E vamos fazer a avaliação do trabalho inteiro. Aqui tem muito peito, muito peito. Vamos ficar horas aqui escolhendo, né. Aqui é um close, também direto. Mais sofisticada, a produção de roupa fechada em cima. Pode aqui, né. Eu sempre trabalho um pouco mais aberto. Eu gosto de abrir as coisas. Eu gosto disso aqui, ó. Acho que é mais legal isso. Aí você vai ali no vermelho depois e satura um pouco o vermelho. Não, fica mais, está vendo? Sobe mais aqui. Essa foto é bonita também. De marca com a estrelinha. Isso é o método de trabalho, entende? Vai ficar três horas aqui escolhendo foto. Depois vocês vão ver mais adiante a escolha final da foto. Isso é o método de trabalho que a gente faz. Daí não gostei, acho bobo. A mulher mais olhando para você, mais agressiva. Está com o olhar meio parado, está longe. Essa foto aqui é bonita também. Eu vou lá marcar. Aí entra com outra. Essa outra é uma coisa mais selvagem, mais cabelo molhado. A luz direta também. Quer dizer, toda essa série é luz direta. A única luz que foi suave foi a primeira luz. As duas primeiras que tem as duas caixas. Essa foto é super bonita. A gente pode ir uma a uma aqui, ó. Vendo, essa também é bonita. Eu também já não gosto de lado, não. Eu acho bonita. Esse corte é muito característico meu. Cortar aqui na cabeça, entende? Aqui na cabeça. Bem característico mesmo. Eu não gosto de terça, às vezes. Eu corto, corto, às vezes corto em cima da sobrancelha. Não sei se tem alguma coisa aqui. Às vezes eu corto em cima. Aqui já está um corte mais aberto, meu. Também nesse corte aqui é bonito. Então eu tenho esse lado, assim. Você faz uma capa é difícil, porque você tem que deixar o espaço aqui para entrar o logotipo. O título da revista. Às vezes tem algumas revistas que ela vaza o título, né? Outra você tem que deixar o espaço. Você tem que negociar isso. Mas eu gosto muito de cortar a cabeça. Tem mais isso, ó. Não acho que eu estava com cara meio bobo. Eu acho que é a mulher mais agressiva. Não, está com cara de bobo para mim. Apesar de estar o cabelo no rosto. Não, aqui não. Não, está tudo meio de lado e tal. Não é a minha praia. Não, isso é a minha praia, isso aqui. Está vendo, é mais mulher olhando a coisa de frente, ela questionando quem é você, o que você faz, quem... Sabe, essa coisa é mais bonita. Eu acho mais a hora para o leitor, que ela está... Está vendo, essa eu cortei bem em cima. Essa daqui, ó. Está vendo, eu gosto. Ela está olhando por alto, corte bem em cima. É bonita como foto. Bom, agora entrar na outra luz que vocês viram lá, que é uma luz de... A gente tentou, eu queria fazer uma luz direta também. Fui para aqui, fui para ali, fui para ali, fui para aqui, fui para ali, foi para aqui, foi, pá. Chegamos a um resultado. Eu acho que o maquiador resolveu fazer uma maquiagem mais pesada, mais forte. E fomos para uma coisa mais forte mesmo. Aí eu resolvi fazer em preto e branco. E aí fui procurando um grafo firme no preto e branco. A luz é bem dura do alto, vocês viram. Uma luz do alto, assim, da testa, bem dura. Uma panela com difusor na frente da lâmpada, né. Ela atenua um pouco a luz. Mas como a panela é prateada, ela reflete ainda a luz bem forte. Mesmo com difusor na frente. Olha, essa aqui é bonita. Eu abri, apareceu o vestido aqui, eu acho que ficou mais gráfica a coisa. Eu sei mais do quando eu abro a foto. Aqui já está de lado, está meio suave, eu gosto. Olha, essa é bonita, está vendo? Deu uma abertura um pouco mais no diafragma. Essa coisa do diafragma, você precisa transar muito legal, porque eu trabalho sempre aberto, no mínimo um ponto e meio. No mínimo um ponto e meio. O fotômetro é um instrumento burro. O fotômetro marca um padrão, o zero, vamos dizer. Dali você sabe, você vai mais para zero ou menos para zero. Aí você vai dar o teu estilo. Eu vou abrir mais, eu vou fechar mais. Quer dizer, o fotômetro dá o zero. E você, através dele, você cria o teu estilo. Eu trabalho no mínimo um ponto e meio aberto. Sempre. Olha, que bonita. Mandei olhar para o alto, o que que deu? Deu bonita essa foto. Ficou clara, ficou bonita, ficou gráfica. Como a luz vem do alto, ela olhando para a luz, logicamente, é mais, é mais, o ângulo de entrada é igual ângulo de saída, né? Então, ela vai bater direto na tua lente, ela vai ter mais luz, vai receber mais luz no rosto, vai ficar, logicamente, como se você estivesse medindo o fotômetro para cima da luz. Então, ela vai receber mais luz no rosto, vai ficar mais clara. Eu achei bonito isso, eu resolvi aproveitar isso. Você vê que tem a luz branca na cara dela, eu acho super bonito, ó. Aqui, ó. Também toda essa série aqui, mas essa aqui eu acho que foi mais bonita. E aí vai, vai. Olha o corte na cabeça, aí foi um pouco exagerado. E vem vindo aqui até chegarmos a... Aí eu abri mais ainda para a gente ver o resultado. Tá? Aí você, isso daqui você consegue. Aí ficou um pouco demais. Vamos ver ali, eu vou ver o que vai dar, vou ali no outro... Para você mexer na exposição, no develop da Lightroom. E você mexe, ó, ela vem bonito também. A questão de trabalhar isso. Agora, o mais interessante que foi, é essa foto aqui, ó. Essa foto aqui, na verdade, ela estava assim, ela não estourou flash, ó. Estava isso, tá vendo? Sem luz. Eu olhei, eu vi que não estourei, e por acaso eu fui ver se tinha estourado. Quando eu fiz estourado, eu vi essa imagem. Totalmente escura. Eu falei, não vou apagar, não. Isso vai dar samba. Isso vai dar alguma coisa. E fui e mexi, ó. Olha como ficou bonito. Talvez seja as imagens que a gente escolha. Então, quando você erra uma coisa, você sabe que você pode salvar, não apaga, não. Não joga no lixo as coisas, não. Tenta trabalhar depois que vai dar samba. Eu acho que é mais bonito. Então, você pode amanhã fazer fotos sem flash. Tudo escuro e depois trabalhar assim, dar um contraste super bonito. Lógico, você não vai fazer isso. Mas é a opção de você fazer as coisas mais unusitadas. Você consegue as fotos mais bonitas nas luzes mais unusitadas, nas luzes mais diferentes. Pôr de sol, de noite, luz com o fosco. E aqui também, luz sem flash. Olha que bonito que ficou. Você trabalha no filme, você vai lá no filme, você vê um pouco. O filme também tem mais, uma latitude pôrta até maior. No preto e branco, você vai lá no ampliador, manda, 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 manda queimar o papel. Fica assim. Então, não joga fora, não. Às vezes você tem um resultado legal. Três fotos assim, ó. Olha lá, que bonito. Olha essa daqui também. Aí o cara vai virar, que luz. Aí você fala, usei 10 flash, 40, não sei o quê. Daí eu invento uma história. Na verdade, você não usou nada. Foi um erro que você transforma em realidade. Olha que bonito. A foto talvez seja a que a gente escolha. Aí vai explicar como no DVD, vai dizer que, pô, não usou flash. Vai dizer que não usou flash. Você viu aquilo e sentiu que deu certo. Eu consegui uma capa assim numa revista inglesa. Por acaso aconteceu isso, numa atriz. E eu mandei pra fora e a foto assim, saiu capa da revista. Deu um resultado muito bom. Então, são esses looks todos que a gente fez. O finalzinho também aqui, eu dei uma olhada. Olha, deu um trabalho bonito também aqui, ó. Então, essas coisas, a gente vai agora, tem que sentar com calma agora, que escolheu o final. E vocês vão ver no final, no DVD, as finalistas. O ideal, 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 é pra editar foto, é você agora, são que horas? Seis horas da tarde, é você esquecer tudo isso, ir pra casa fechar, ir pra cá tomar um banho, comer bem, pra bom. No dia seguinte, você acorda com calma, pra você ter tempo, você ver de novo. Dá uma apanhada geral, como eu fiz agora, tem um trabalho na cabeça, fica pensando aquilo de noite, lá, tá? Aí, no dia seguinte, você vai editar. Você vai realmente editar bem perfeito, você vai ter uma noção muito melhor da edição. É o topo parar pra pensar, né? Enfim, chegamos à escolha final das fotos. Então, essa daqui, que a gente acha que foi o primeiro look que a gente fez, que eu achei perfeita, tranquila, o olhar da mulher, tudo. Tá? Eu achei, sem nenhum tipo de problema. Pra mim, tá ótima. Olhar sereno e tal, bem chique ela tá aí. Então, essa, pra mim, foi a escolhida mais legal. Aí, a gente volta pra uma natureza, uma coisa mais suave, mais juvenil, mais criança. Com a pele bem suave também. O tipo de luz aqui foi bem suave. Aquela luz da caixa, baixa em cima. Coisa frente, um pouquinho mais agressiva, mas ela tá chique pra burro. E aqui, a de lado, pra ter um diferenciado. Que ela tá também chique, mas mais menina, né? Essa daqui foi a coisa mais gráfica, mais agressiva. A luz é dura. É difícil. A gente vai ter que atenuar um pouco os toques aqui de brilho. Quer dizer, ela tinha a pele um pouquinho, um pouquinho, um brilho. Isso é importante quando você fotografar. E o maquiador pra atenuar bem o brilho da pele, ela tinha um pouquinho, mas isso é normal. A gente atenua só um pouquinho o brilho da pele aqui. Sai um pouquinho aqui a olheira. Mas muito pequeno. Você vê que os retoques são mínimos, mínimos, mínimos. Aqui é a mesma mulher. Engraçado que não é, né? O interessante que você tem numa produção é que se você ver uma, duas, três, quatro. São quatro mulheres diferentes. Parece que a produção contratou quatro modelos diferentes. Isso é legal, porque você tem tanta produção que conseguiu diversificar os looks, como a menina também representou bem. Uma coisa, essa não é a mesma. Essa dificilmente será a mesma. E essa daqui, totalmente. Isso é legal. Ao mesmo tempo, chega uma mulher suave, meio hippie, meio molhada. ser uma menina, mas com um lado sensual, moderno, e ao mesmo tempo uma mulher sofisticada. Olha só. Parece até loura, né? E ela não é. Ela é mais para a morena. Ela é mais para isso. Então, esses looks, esses looks, um, dois, três, quatro, cinco e seis, você vê, é importante, é diferente. Você pode fazer um editorial de moda aqui com uma mulher só. Ninguém vai dizer que é a mesma. Isso é importante para a burra. É mais um trabalho de produção e de cabelo, que dirigiu, a produção dirigiu, o tipo de cabelo e tal, para você sofisticar a mulher. Quando a modelo consegue representar vários tipos, legal, mulher mais velha, de repente uma menina mais moça, de repente uma menina mais sofisticada, de repente uma mulher bonita, limpa, chique, de repente uma criança, mais jovem, mais juvenil, né, gráfica. Então, isso aqui é importante. Então, a ideia da gente escolher esses cinco, seis, foi justamente essa diferenciação dos looks. Pouco tempo no computador para mexer, que é interessante. A foto praticamente está pronta, são pequenos toques que você daria normalmente, tem nada, as fotos estão limpas, a mulher está limpa, sem nada na pele, essa daqui, preto e branco, ficou perfeita. É, a história é a simplicidade do trabalho, a gente chegou a quase escolher uma foto, que vocês viram na seleção anterior, sem luz, né, aí a gente achou um pouco, ficou dentro do que a gente tinha, tinha coisa melhor com luz, mas quase que a gente escolheu uma coisa que a gente fez, então não joga a foto fora. Trabalha em cima dela que você chega com o resultado. Agora, todas essas luzes aqui, essa e essa, que a gente botou um flash em cima e um flash embaixo, você poderia até fazer com uma luz só, você vê o olho dela aqui, tem duas, você pode até usar, olha aqui, pode até usar o isopor embaixo, mas eu prefiro usar uma caixa de luz, então aqui são duas luzes, tem uma em cima que não está aparecendo e uma embaixo, mas você pode usar uma luz só e rebater com o isopor. Não tem problema nenhum, essa mesma coisa aqui, você vê o olho dela lá, tem a mesma coisa, mas você pode usar, isso daqui pode ser um isopor, está vendo a caixa aqui em cima, tem uma, e aqui pode ser um isopor. Eu uso a luz embaixo porque eu posso controlar, mas ela poderia ser feita com uma luz só. as outras, é tudo, é tudo praticamente uma luz só, olha o olho, é dura, que logicamente você passa um branquinho para não aparecer tanto, mas uma coisa de leve, mas a luz só, é uma luz só. Aqui a mesma coisa, o olho dela, e essa, eu mandei passar brilho, mas mesmo assim a gente conseguiu uma pele, só uma suavizada de pele para melhorar, mas uma coisa tranquila, sem, ninguém vai sair emborrachado, é uma coisa de leve. Aqui por exemplo, mesma coisa, a luz só, que essa, tudo uma luz, e aqui mesma coisa, uma luz só, está vendo? Que ela está olhando para a luz, então você perde tudo quanto, então sem você criar problemas, sem você, botar parafernália, uma luz só, você consegue fazer, uma luz só de flare, uma, duas, três, quatro, cinco, e seis. E você vai ver que a pele vai ficar perfeita, os detalhes vão ficar perfeitos, tudo vai ficar perfeito. É uma questão de saber trabalhar as luzes. Como eu sempre falo, a luz que ilumina nosso mundo é um só, é a luz de Deus. Ok? Pode fechar. você vai ver que a pele você vai ver que a pele